Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Se você gosta de fazer a coisa pela retaguarda, o problema é seu! Vá fazer pela retaguarda! Graças a Deus! Essa cultura que faz com que as músicas incentivem a prostituição, tem uma música que fala assim... Senta! 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 Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve, servida aqui. O Frábio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida pra ele. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***. Tu tá com patate de patatá enfiado no teu... Que mentiroso quebrador de balança! Tá todo mundo louco? Oba! Alguém aqui no plenário sabe quem é Bruno Ayubi? Monarque? Alguns conhecem, poucos. Graças a Deus! É um youtuber, um influenciador. Ele é um desastre, não há conserto. Já tamo na p*** da ditadura, já! Já começou! Pedi desculpas a vocês. Hoje é dia dos namorados. Eu fiquei de criar o ministério dos namorados, não criei. Acabou o amor? O que foi que aconteceu? Acabou o amor, petesada? Me ajude! Por favor, me ajuda! E fica difícil acreditar em um presidente que não para, não para de dar. Apresentei requerimento de informações indagando o encontro em Caracas do assessor especial da presidência com o presidente Nicolas Maduro. Recebi a resposta em que a senhora ministra disse... Tô nem aí! Ela, no mesmo requerimento, diz... Tô nem aí! E eu não me senti contemplado com a resposta. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla? Isso foi no século passado. A gente tem uma carência hoje de gênio. Cadê o nosso gênio? Cadê os gênios? Se o pessoal orienta não, se o PT orienta não, se o PDT orienta não, o PL orienta sim. Senta! 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 Solicitou o canal de TV pro PT! Ei! Fala que eu tenho tributo. Um armadouro no pedaço, cabo de quadrilha, e ganhei um mensalheiro. Olha o mais PT! Me ajude! Que esse governo apoia invasor de terra e não aceita invasor de terra entrar na sua terra, queimar sua terra, e até entrar na sua terra, queimar sua terra. Que triste! Senhor presidente, primeiro precisamos explicar à população brasileira como funciona o parlamento. Se o senhor presidente quiser namorar com um homem, se eu quiser namorar com um homem, se uma mulher quiser namorar com uma mulher, o que vale é voto. Tá todo mundo louco? Oba! Aliás, a gente já viu essa cena aqui. Cenas lamentáveis de lascivia, cenas eróticas, cenas de conotação sexual. Eu fico surpreso, boquiaberto, estupefato, apavorado, encabulado. Porque isso é o que eles têm coragem de fazer no congresso que está sendo televisionado. Agora imagina o que eles têm coragem de fazer. No banheiro. Vai com calma, segura, pega leve, pega leve o caramba, sabe por quê? Foi flagrado com a boca na botija. Eles não vão conseguir parar algo que está dentro de mim. Pra gente ter aqui um movimento no plenário. Nos causou bastante surpresa foi a soltura do Zé Rainha. Vejam só vocês. Eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula. Foi rápido no gatilho hoje. O maior ladrão desse país é Rainha Fichinha. O próximo é o Marcola, não tenho a menor dúvida disso. Presidente, eu protesto. Não tenho a menor dúvida disso. Falta de respeito com o presidente da república. Observa-se que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, prova de atividade ilícita, endereço fixo. De modo que a prisão catelar por hora não se mostre necessário. Pô, o Zé Rainha. Se o senhor tem tudo isso, por que o senhor continua invadindo terras? Então não pode ter dois pesos duas medidas. Ou transforma todo mundo em testemunha indiciado, ou todo mundo é convidado. Se deu pra Chico, tem que dar pra Francisco. A gente poderia então, a partir de hoje, aprovar tudo como convocação e todos na condição de testemunha. Não teria nenhum problema em aceitar esse acordo, se é isso de fato a vontade da base do governo. Infelizmente a gente tem a matéria já denegada, né? A regó. Que essa CPI já tem resultado definido. O relatório será pra criminalizar o MST, pra atacar o PT, atacar o presidente Lula. É claro. Chamando ele de bandido, chamando ele de ex-presidiário. E ele foi inocentado, é importante dizer isso. Mentira. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de tranquilidade. Seus irresponsáveis. Seus criminosos. Matador de criança, como foi Che Guevara. Lá no Rio Grande do Sul, quem produzia leite, já tá negociando o leite. E nosso mandato tá envolvido nesta pauta de produzir leite. E o governo do presidente Lula não vai jogar o leite pra comunidade europeia. É aqui. Se fosse outro, eu ia me sentir tentado a dar um coice, mas em vossa excelência não vou dar nada. Mas receberia outro. E daquela reunião, inclusive, muito acalorada, fiquei preocupada com o barulho, veio uma decisão da reunião do banheiro. Pedi a benção do doutor Ulisse ali na frente, antes de entrar no plenário. Eu peço permissão pra voltar ao nosso trabalho. Meu ídolo, meu querido amigo, tive a honra de conviver contigo. Tô aqui de volta, enquanto contou, com a iluminação. Salve, doutor Ulisse de Borese. Deus abençoe o povo brasileiro, a pátria brasileira. Tá todo mundo louco? Oba! Tchau. 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 Tchau.